Senador, por que o senhor resolveu trazer esse jornalista americano aqui? Olha, as denúncias do Andrew são da maior gravidade e com repercussão internacional, abalando a credibilidade da CBF, que tem uma função importante na organização da Copa do Mundo. Nós precisamos esclarecer isso, oferecendo a ele um foro adequado para apresentar as suas provas. Ele diz que traz documentos que comprovam as denúncias que faz. Pois é, o que o senhor acha que ele possa contribuir? Ele vem denunciando a existência de um esquema de pagamento de propinas que envolve, inclusive, a FIFA. E, especificamente, apontando nomes como Ricardo Teixeira, João Avelange, além de outros. Nós estamos aqui num processo de organização da Copa do Mundo no Brasil. E isso exige credibilidade. Nós não podemos manter como parceiro do governo federal alguém que está sob suspeição internacional. É este o fato que justifica a presença desse jornalista da BBC de Londres no Senado Federal. Então, vamos lá.